Logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Eu estou lendo em Mateus capítulo 14 a partir do versículo 22. Tendo despedido a multidão, subiu Jesus sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Veja só, Jesus disse aos discípulos, vão lá. Jesus tem seus planos, suas maneiras de trabalhar. E ele insiste, ele fala com os discípulos assim, olha, podem ir, vão na frente. Aí Jesus foi fazer o quê? Subir no monte para orar. Pois bem, o barco já estava bem distante e agora fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. A alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, tudo escuro, andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Disse Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus responde, venha! Então Pedro saiu do barco, eita Pedro rápido, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estende a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha que linda a história aqui de fé, de milagre. E eu quero falar sobre avançar na nossa vida espiritual. Eu quero falar sobre seguir em frente. Nós vamos orar daqui a pouquinho, aproximadamente 10 minutos, estaremos entrando em oração para falar com Deus. Mas eu quero te fortalecer, fortalecer a tua fé através dessa palavra. Eu sei que tem muita gente que está cansada, que está me vendo aqui, que está me ouvindo através da Rádio Novas de Paz. Eu sei porque eu sou humana. E eu entendo que preciso me fortalecer em Deus todos os dias, senão eu paro, senão eu recuo. Senão eu me escondo no barco, pensando que há um fantasma que está vindo, não Jesus, sem reconhecer a voz do Mestre. Deus está dizendo nessa manhã, venha. Venha. Como Ele disse para Pedro. Ele diz para você no dia de hoje, venha. Coragem. Pode avançar, meu filho. Eu te darei o suporte. Eu te darei a força necessária. Eu te darei equilíbrio. Eu fortalecerei os teus pés, as tuas pernas, os teus joelhos. Fortalecerei os teus ombros cansados também. Segura essa palavra do céu. Eu te darei suporte em cada passo que tu der. Aleluia. Cada passo que você der, eu te darei sustento. Aleluia. Eu te darei discernimento. Te darei visão espiritual. Te darei inteligência. Te darei habilidade no falar. Venha. Venha. Venha, diz o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tome posse dessa palavra. O Senhor simplesmente está falando nessa manhã e dizendo, pode vir, pode avançar, porque eu estarei com você para te sustentar até quando você afundar. Aleluia. Porque em alguns momentos a gente afunda. Essa é a realidade que Deus mostra aqui na vida de Pedro. Pedro era um ser humano como eu, como você, um homem que tinha suas emoções oscilantes. Que por hora ele acreditava e por hora não. Por hora ele confiava e por hora não. Por hora ele cria e por hora ele não cria. O nosso Deus, ele nos conhece e sabe de todas as nossas fraquezas. E que embora muitas vezes nós cantemos alguns hinos extremamente comprometedores. Como aqueles louvores que dizem assim, Senhor quebra minha vida e faça de novo. Senhor, mesmo que eu seja aprovado e que ainda que seja a dor, me una a ti. São hinos fortes que a gente canta com tanta fé, mas que no fundo a gente muitas vezes tem medo da dor. Corre da dor. Se esconde da dor. A gente não quer a dor. A gente quer ficar na zona de conforto da gente. Essa é a realidade. Nós fomos sinceros diante de Deus. E que não adianta a gente ser hipócrita diante de Deus. A gente tem medo algumas vezes. A gente não crê. A gente não crê essa é a verdade. A gente não confia. Deveríamos confiar mais. Você que está me ouvindo agora, você sabe que essa é a verdade que eu estou falando. Não adianta dizer. Eu tenho a maior fé do mundo. Quando a gente muitas vezes falha e afunda mesmo. A Bíblia me fala que quando Pedro reparou no vento, ele ficou com medo. Ou seja, ele estava sustentado pela fé andando sobre as águas. Mas quando o medo chega, o medo vem e me rouba a fé, porque o medo é um ladrão da fé. E quando a minha fé é roubada pelo medo, eu afundo. Mas o nosso Deus, que é soberano e que nos conhece. Aleluia. Aleluia. Ele está disposto. Continua nos amando o suficiente para nos estender a mão nas nossas fraquezas. E dizer, oh meu filho, por que tua fé é tão pequena? Por que você duvidou? Vamos embora. Eu vou te ajudar. Eu não vou deixar você se afogar. Eu vejo em você um coração adorador. Eu vejo em você um coração comprometido. Eu vejo em você um coração ousado, decidido a enfrentar as lutas, enfrentar os desafios. Aleluia. Segura essa palavra. Deus está dizendo assim, eu estou vendo em ti um coração sincero. Um coração temente. Um coração desejoso em enfrentar. Aleluia. Eu te darei vitória. Você vai andar por sobre as águas. Você vai avançar. Eu olho a Pedro e eu vejo esse coração dele sincero. Quando eu olho para a vida de Pedro, eu vejo um Pedro cheio de defeitos. Eu vejo um Pedro impulsivo. Você lembra lá quando Jesus ia ser preso? Pedro, ele andava com a espada na bainha, na sua cintura. Naquela época, os homens andavam armados. Era uma coisa extremamente natural para a sua defesa, a defesa da sua família. Mas Pedro, ele era impulsivo. Quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro, ele tirou a espada da cintura e foi lá e cortou o soldado, cortando sua orelha. Aí Jesus diz, Pedro, não, não usa a tua espada agora não, porque não é momento de usar a espada. Tem um propósito. Guarda aí a tua espada. Deixa ela aí na cintura. Não tem problema, mas não é o momento de usá-la. Porque tem um propósito maior. Mas olha como Pedro era. Queria resolver as coisas na força do braço. Mas Jesus olhou para ele e disse assim, é o meu discípulo. É o meu discípulo. Eu o escolhi para caminhar comigo, para pregar a minha palavra quando eu subir aos céus. Para ser um evangelista. Para proclamar o reino. Aleluia. Deus, ele olha para você muito além da sua impulsividade. Do seu desequilíbrio emocional. Deus, ele olha muito além do que aquilo que você vê. Do que aquilo que as pessoas ao seu redor veem. Tem tanta coisa lá dentro de você que Deus, ele olha e diz assim, é coisa boa e eu vou usar. É coisa boa e eu vou usar. Aleluia. 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 Em relação a nossa vida espiritual. Eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje. Amanhã a gente termina. Em relação a nossa vida espiritual, meu amado, minha amada. Eu tenho três escolhas aqui. Eu sei que você aceitou Jesus um dia. Talvez você aceitou Jesus até ouvir na Rádio Novas de Paz. Você levantou sua mão, a gente orou aqui por você. Em algum programa. Não temos nem o hábito de fazer isso. Porque se a gente ficar aqui, é vida. É vida. Mas muitas vezes não tem um acompanhamento. Por isso que é importantíssimo você ir a uma igreja, procurar um pastor para lhe acompanhar, para lhe ouvir uma dirigente. Para lhe ajudar no processo da sua caminhada espiritual. Você precisa fazer um discipulado. Por isso que a gente também não estimula. Esse é o direcionamento do nosso pastor Técio. Porque pela rádio, muita gente pode aceitar sim. E ter uma jornada de fé. E procurar uma igreja. Congregar com os santos. Mas muitos vão aceitar porque ouviram a palavra, porque choraram. Aí dizem, eu aceitei. Mas amanhã já não conseguem prosseguir. Porque não tem um auxílio espiritual. Mas talvez você me ouviu aqui e já aceitou a Jesus pela rádio Novas de Paz e está prosseguindo na fé. Talvez você aceitou a Jesus recentemente, procurou uma igreja, levantou a sua mão, recebeu uma oração. E teve o seu nome escrito no livro da vida lá no céu. Ou talvez você já é crente há muito tempo. Você como eu, praticamente nasceu no evangelho. Eu sei que todos nós temos uma meta, temos uma missão. E eu não posso, você não pode ficar estagnado na sua vida espiritual e muito menos recuar. Tem três escolhas a fazer. Ou você fica no barco achando que Jesus é um fantasma. Ou você volta pra praia. Ou você escolhe avançar. Ou você escolhe dizer, olha, tem coisa boa ali pra mim. Eu vou ter novas experiências. Eu vou me aproximar mais do mestre. Eu vou andar sobre as águas. Aleluia. Você tem três escolhas. Mas uma coisa é certa. Eu não sei qual escolha você fará. Mas a certeza é que Jesus está lá no meio da tempestade. No meio da escuridão da madrugada. Aleluia. Andando por sobre as águas. E dizendo pra mim, Clarissa. Venha. Venha. Ah, minha filha que está ouvindo aí a Rádio Novas de Paz. Que está ouvindo essa palavra. Eu te chamo nessa manhã pra você avançar. Venha. Meu filho. Você que está aí sintonizado através do Facebook, do Youtube, do Instagram. Da Rádio Novas de Paz em Caruaru, em Recife. Eu estou dizendo a você. Venha. Avance. Que tem coisa nova. Tem experiência. Tem intimidade. Tem testemunho pra contar. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Avance, avance, avance. Deus está bradando nessa manhã. Para os que querem parar. Para os que estão desejosos de recuar. De desistir. Não retroceda. Tem coisa boa. Você vai contar assim. Eu andei por sobre as águas. E teve uma hora até que eu afundei. Porque eu estava fraco. Mas Jesus esteve ali comigo. E me levantou. E eu estou de pé. E eu fui o único ser humano no mundo que andei por sobre as águas. Mas eu vou ter testemunho pra contar. Creia nessa palavra. Você vai ter testemunho pra contar. Quando você avançar. Você que escolhe. Vai ficar aí mesmo? Reclamando da vida? Vai ficar aí mesmo? Idolatrando os problemas? Adorando? Endeusando? Agigantando os problemas? Vai ficar na tua cama chorando? Não chorando na presença de Deus. Mas chorando pelas suas limitações? Se afundando no seu vitimismo? Você quem decide. Deus está dizendo. Não é isso que eu quero pra você. Mas o nosso Deus é Deus de liberdade. Se essa é a sua escolha. Deus ele vai encontrar meios de te atrair pra ele. Mas se você não quiser. Assim nós cremos. Que você é o responsável pelas suas escolhas. Mas eu estou certa. De que Deus hoje brada o teu coração. E te levanta para uma vida nova. Para ver coisas novas. Para andar por lugares novos. Aleluia. Ele te chama para uma vida de responsabilidade. De compromisso com ele. De intimidade com ele. E de experiência com ele. Primeiro. Amado. Amada do Senhor. Quando eu escolho avançar. Eu preciso ter coragem. Coragem. Pedro precisava de coragem. Isso aqui era algo que ele nunca tinha feito antes. Ele não sabia qual era o resultado. Andar por sobre as águas. Pedro precisava de coragem. Porque ele estava pisando fora da sua zona de conforto. Tem algumas coisas que Deus está falando com você. Para você fazer. E você está na sua zona de conforto. Não é mais confortável? Não é mais confortável dizer assim eu não tenho tempo? Não é mais confortável dizer assim eu não tenho condições? O Espírito Santo te incomoda a fazer algumas coisas. Eu não posso dizer o que é. Porque eu não sou vidente. E nem vidente pode dizer também. Que isso é coisa do diabo. Mas enfim. Na força da expressão. Da palavra. Eu não posso dizer. Porque eu não sei o que acontece com você. Mas você sabe bem. Deus fala os negócios contigo. E é muito mais confortável. Zona de conforto é isso. É você permanecer lá no seu lugarzinho. Quentinho e fofinho. Tomando o seu cafezinho quentinho. E dizendo assim. Eu não tenho tempo. Eu não sei falar. Eu não tenho coragem. Eu não vou porque eu já fui quebre a cara. Eu não vou fazer mais. Porque já fui um dia assim. Agora eu não sou mais. Eu não tenho. Eu não tenho paciência para isso. Parece até que agora já está justificado. Ok. Pode voltar. Então amado. São tantas desculpas. Tantas justificativas. É a nossa zona de conforto. Eu citei aqui as desculpas mais comumente usadas. Mas talvez você tenha outras. Porque a gente evolui nas desculpas. Em vez da gente evoluir em outras áreas. A gente evolui nas desculpas. Para não fazer algumas coisas. A gente arruma tanta desculpa. Que a gente mesmo acredita. E fica acreditando naquilo. E vai deixando a vida levar a gente. É cada desculpa. Uma melhor do que a outra. Hoje eu tenho uma desculpa. Amanhã eu tenho outra mais linda ainda. E mais convincente. Eu convenço o marido. Convenço os filhos. Convenço o pastor. Convenço a dirigente. Convenço a igreja. Convenço os vizinhos. Convenço a família toda. E convenço até a mim mesmo. Mas lá no fundo. Eu sei que Deus tem algo a fazer. Deus tem algo a cumprir. Que Ele está me chamando. Mas que eu estou dando preferência. Em ficar na minha zona de conforto. Foi isso que aconteceu com Pedro aqui. Poderia ter acontecido. Melhor dizendo. Só que Pedro saiu. Quando Jesus chama ali. Pedro ele tinha coragem. E você precisa ter coragem para enfrentar. Se você não atém peça a Deus. Quem não tem coragem. Fica na zona de conforto. Eu vejo um coração agitado ali. Eu vou enfrentar. Quero nem saber. É Jesus. Eu vou me embora. Está todo mundo dizendo que é um fantasma. Porque tem gente que não reconhece a voz do mestre. Mas eu reconheço. Me manda aí contigo por sobre as águas Jesus. Se é tu mesmo. Estão dizendo que é um fantasma aqui. Aí Jesus faz. Venha. Aí imagina o Pedro botando a perna para fora do barco. Olha. A Bíblia não fala dos detalhes. Mas eu. Pela. Pela. Pela história de Pedro. Pela forma que Pedro agia. Eu acho que Pedro não demorou muito. Acho que deu um pulo daqueles. Para fora da água. Olhando para Jesus. Ele pensou assim. Se ele anda. E ele me chamou. Eu também vou andar. Oh. Aleluia. Se ele anda. E ele disse. Venha. Venha. Ele dará o suporte. Para eu não me afogar. Minha amada. Meu amado. Quando Deus dá o sinal. Pode ir sem medo. Quando Deus dá o sinal. Pode dar pulo. Para fora do barco. Você vai caminhar. Por sobre as águas. E vai sentir como terra firme. Embaixo dos seus pés. Se ele chamou. Ele se responsabiliza. Se Jesus disse. Venha. Ele não vai deixar você morrer. Vá-se embora. Vá-se embora. Não tenha medo. Deus está dizendo. Pode vir. Coragem. Não tenha medo. Aleluia. Aleluia. Aleluia.